Se você adora mimos e descontos, o cartão de crédito Next Internacional pode ser o ideal para você. O Next possui uma ótima plataforma de benefícios. São mais de 350 parceiros, divididos entre alimentação, transporte, entretenimento e educação. Além de cashback em mais de 200 marcas, ou seja, uma porcentagem do valor pago de volta na sua conta corrente. Enquanto o Flow te ajuda a controlar os seus gastos e a planejar o seu orçamento, a jornada de objetivos é uma mão na roda para que você atinja suas metas. Se o seu plano é investir, o Next também oferece uma plataforma com opções para cada perfil. Com relação à anuidade, pode ficar tranquilo. Ela é gratuita, mas é importante lembrar que o pagamento da sua fatura deve ser feito em dia para que você não se preocupe com os juros. Por ser um cartão de bandeira Visa, ele também oferece diversos outros benefícios interessantes. Além de ser aceito em milhares de estabelecimentos dentro e fora do Brasil. Para solicitar o cartão Next Internacional, você precisa baixar o app e abrir uma conta totalmente digital e 100% gratuita. Vale lembrar que, em relação à aprovação da conta e da função de crédito, ambas estão sujeitas à análise. Se você tiver alguma dúvida, mande aqui pra gente. Fique ligado no nosso canal no YouTube e em nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto